Um jogão está a caminho do campo do SBT. Agora é um espetáculo! Duas equipes de peso. Dois campeões da Europa League. Eles querem mais uma taça. E assegurar uma vaga na Champions. Juventus e Sevilha. Quinta, 15 para as 4 da tarde. Começam as semifinais da Europa League. Aqui no SBT. Futebol no SBT é um oferecimento de... Vai pra cima! Faz um Sporting Bet aí! Dorflex, agilador e relaxa a tensão muscular. Citadel, já disponível no Prime Video. Pepsi Black, patrocinador oficial da UEFA Champions League.